As autoridades sanitárias da cidade de São Paulo começaram a montar um hospital provisório para tratar os infectados pelo novo coronavírus no estádio do Pacaembu. Pelo segundo dia consecutivo, as equipes de instalação trabalharam na montagem de estruturas metálicas sobre o gramado do estádio nesta segunda-feira. Sobre elas, será erguida uma tenda de lona com mais de 6 mil metros quadrados. A expectativa é a de que o estádio receba 200 leitos para tratar os pacientes com a covid-19 que não apresentem grandes complicações. Assim, o objetivo da prefeitura é o de não sobrecarregar os leitos de UTI da capital paulista. O estádio do Pacaembu foi recentemente repassado à iniciativa privada que deve reformar o complexo esportivo e explorá-lo por 35 anos. Outro lugar que receberá um hospital provisório é o complexo do Anhembi, onde fica o sambódromo que abrigará 1.800 leitos. Outro lugar que receberá um hospital provisório é o de não sobrecarregar os leitos de UTI da capital paulista.